Os filhos de Moçambique também precisam saber sobre o Partido Republicano de Moçambique. As crianças de Moçambique também têm que saber do Partido Republicano de Moçambique. Porque todo mundo já sabe da Frélimo, da MDM e da Renamo. Em Milós também se conhece ou não. Agora, o PRM, Partido Republicano de Moçambique, com a Hilda Maria Varela, também está a ficar bom. Já podemos falar à vontade. O Sr. Presidente Armado Guiruza, afinal de contas, fez a liberdade de speech. Nós só vamos participar. Nós não vamos desafiar porque nós não temos tropas. Nós não temos polícias. Nós somos o povo de Moçambique, o povo moçambicano, a população que vai fazer uma diferença. Obrigada. 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 Obrigada.